Fala aí galera, beleza? Prazer falar com vocês, me chamo Rodrigo Vaz. Quando o assunto é importação, é tecnologia, lançamento, novidades, eu sempre trago aqui em primeira mão com exclusividade para vocês. Smartphones, gadgets no modo geral, fones de ouvido, smartwatches, tudo. Sempre trago aqui, sempre procuro trazer com muita exclusividade. Mas hoje o vídeo vai ser um vídeo diferente, vou passar para vocês algumas informações sobre o que está acontecendo aqui na Europa em relação ao coronavírus. A expansão dele, a proliferação dele. Vou falar para vocês aqui sobre o número de mortos aqui na Europa, aqui na Espanha, que é onde eu vivo. Vou passar também em números atualizados de pessoas que já estão contaminadas, prevenções também. Vamos falar um pouco sobre a cura desse vírus que todo mundo está esperando também e também os principais sintomas, tá certo? Você que tem parentes, amigos que moram aqui pela Europa, está meio perdido, sem informações. Vou tentar passar o máximo de detalhes para vocês nesse vídeo, beleza? Para você não esquecer depois, se você não é inscrito aqui no canal, ainda se inscreva, marque o sininho de notificações e deixe aquele like, que fortalece bastante. E sempre que eu tiver alguma notícia relacionada direta ou indiretamente à tecnologia, eu vou trazer para vocês aqui a informação, como sempre faço aqui, em primeira mão, beleza? Bora lá então para a vinheta e em seguida vamos falar sobre o coronavírus. Bom, galera, o negócio é o seguinte, o bagulho está ficando doido, como dizem aí no Rio de Janeiro, minha terra, minha terra natal de onde eu vim, o bagulho está ficando doido, sinistro, está complicada a situação aqui na Europa, não só na Europa, mas no mundo todo. Aqui na Europa hoje não existe nenhum país que não tenha nenhum caso ainda de pessoas que estejam contaminadas, infectadas pelo coronavírus. Todos os países da Europa já têm ao menos um caso de um paciente que esteja contaminado. A proliferação, o avanço desse vírus, ele afeta a gente de forma indireta no efeito cascata, naquele efeito dominó, né? A gente que trabalha com importação, com produtos vindos da China, tem muitas fábricas que estão fechadas lá, que não estão produzindo, né? Deixar os funcionários em casa para evitar contatos. Então, consequentemente, as lojas que a gente representa não recebem o produto e se não recebem o produto, não mandam para o cliente. E se não mandam para o cliente, o cliente não compra. Então, isso é tudo um efeito cascata. Se o cliente não compra, a economia não gira, o dinheiro não roda. Então, se não tem dinheiro rodando, a economia fica parada. E isso traz o quê? Recessão, né? Economia, as pessoas começam a se trancar, a se fechar. Inclusive, em Madrid, vou botar algumas imagens para vocês aí, já temos supermercados que estão com falta de alimentos. As pessoas estão já fazendo reserva, estoque de alimentos. Inclusive, eu vou fazer isso aqui, porque é melhor a gente chegar no mercado agora e ter as opções lá e poder comprar, escolher e armazenar o alimento em casa, do que a gente chegar no desespero de última hora e querer comprar e não encontrar mais nenhum tipo de alimento no mercado prateleira vazia. Isso deve ser uma sensação horrível. Aí no Brasil, não precisa se preocupar agora, pelo menos por enquanto, não precisa correr para o mercado, fazer estoque, nada disso. Mas para quem mora na Europa, já está passando por esse problema. E em Madrid, essas imagens que eu mostrei para vocês aí, são em Madrid. Então, o problema lá já está bem maior do que a gente possa imaginar. Os sintomas dessa doença, eles começam com uma febre, uma tosse seca e após uma semana, a pessoa começa a ter uma dificuldade para respirar. Fica com mais dificuldade. Parece que você está puxando o ar e o ar não está vindo. Podem vir também acompanhados aí de dor de cabeça, cansaço físico, cansaço muscular. Então, estejam atentos aos sintomas, tá certo? E o país que lidera esse ranking aqui na Europa é a Itália, que tem já mais de 7.300 pessoas contaminadas. É um número absurdamente alto. E contabilizando aí o mundo todo, temos hoje mais de 110 mil pessoas contaminadas. E mais de 4.000 pessoas também já vieram a óbito, já faleceram, já morreram por conta dessa doença, desse vírus. Aqui na Espanha, que é o país onde eu moro, tem um número muito grande também, muito elevado e aumentando mais a cada dia, né? Os números vão atualizando. Eu vou passar para vocês já o número de hoje, tá? Já são mais de 1.600 pessoas contaminadas aqui na Espanha. E 35 mortos já oficialmente aqui na Espanha, sendo que 21 deles foram em Madrid, que é onde tem o foco principal da doença, onde tem a maior quantidade de pessoas contaminadas. É em Madrid. Inclusive hoje, dia 10 de março, o governo aqui da Espanha proibiu qualquer voo internacional vindo da Itália de aterrissar aqui nos aeroportos da Espanha. Então, extremamente proibido aí, durante 14 dias, voos diretos da Itália para a Espanha. Esquece, não existem mais. E por conta também da baixa procura de pessoas em realizarem viagens, em comprarem voos, né? Várias empresas aéreas já estão cancelando também várias rotas internacionais, já estão sendo retiradas da planilha de voos diários, suspendendo. As mortes por conta do coronavírus acontecem, na maior parte dos casos, na maioria das vezes, com pessoas já mais velhas, acima aí dos 70, 80 anos, que têm a saúde já mais fragilizada. Portugal, que é um país aqui vizinho nosso, que tem muitos brasileiros, eu estive lá esse fim de semana agora, inclusive lá com o Clênio, a gente deu uma volta, a gente foi ao shopping lá. O shopping estava muito cheio, não só lá, como aqui na Espanha também. Eu estive já em shopping aqui essa semana. Estive hoje de manhã no hospital universitário, que tem próximo aqui de casa, para fazer uma consulta. O hospital estava lotado, mas em nenhum caso, nem lá em Portugal, nem aqui na Espanha, eu não vi nenhuma pessoa utilizando máscara ainda, tá? Então, as pessoas ainda não se habituaram, se acostumaram a utilizar a máscara. Mas a máscara também não é a única forma de prevenção desse vírus, de você não ser contaminado por ele. A máscara, ela ajuda sim, mas a maioria das pessoas não sabe utilizar a máscara da forma correta. Deixe uma entradinha aqui, deixe ela um pouco folgada, isso então, na verdade, não vai ajudar em nada, tá? A pessoa vai trazer aquela falsa sensação de segurança, né? Que vai estar protegida ali, onde na verdade não vai estar. O que protege, o que leva você a se prevenir com maior certeza, né? Da contaminação do vírus, é você sempre lavar, muito bem lavar as mãos, evitar ao máximo colocar as mãos nos olhos, no nariz e na boca. Não faça isso, evite. Sempre que puder, limpe as mãos, lave bastante com sabonete, com água, durante 15, 20 segundos, esfregando a mão ali. Dessa forma, você vai estar, assim, limpando e tirando todas as bactérias, todos os vírus, tudo que estiver de mal, você vai eliminar ali. Então, Portugal não está tão alarmante, pelo menos por enquanto, tá? Temos aí mais de 40 pessoas já contaminadas, porém, sem nenhuma morte, nenhuma pessoa que foi contaminada veio a óbito até então. Mas o governo já está interferindo também, já está encerrando as atividades em várias universidades, tem várias fechando as portas, suspendendo partidas de futebol. Na verdade, a partida vai acontecer, mas de portão fechado. Então, eles estão proibindo já os jogos de terem torcida, né? Para ter aglomeração de pessoas. Então, isso já está suspenso também. Esse vírus, ele é transmitido via aérea, pelo ar ou através de contato. Então, infelizmente, né? Quanto mais você puder evitar contatos com pessoas, lugares de aglomeração, de multidão de pessoas, evite ao máximo, tá? O índice de pessoas que vieram a óbito por conta desse vírus, da contaminação do coronavírus, é de apenas 2%. Então, é um percentual baixo, tá? Comparado aí às outras enfermidades, né? Que infetaram aí a humanidade no decorrer da história. É um percentual baixo, tá? Quase que irrelevante, mas pouco alarmante, com certeza, porque a gente não conhece ainda muito sobre esse vírus. Então, isso assusta um pouco as pessoas. E desses 2% de pacientes que tinham a doença, que vieram a óbito, na maior parte deles, eram pessoas mais idosas, já que tinham algum problema pré-existente, já, algum problema de saúde, diabetes, problema pulmonar, doença cardíaca. Então, você... É muito difícil você vir a contaminar o vírus... A ser contaminado pelo vírus, e mais difícil ainda você vir a óbito, principalmente se você for uma pessoa jovem, com uma vida saudável, ok? Eu li também que os passageiros que estão indo pra Hong Kong, né? Que estejam saindo da França, da Alemanha ou do Japão, o governo lá de Hong Kong vai botar esses passageiros todos em quarentena por duas semanas. No Brasil, por enquanto, ao que tudo indica, tá mais tranquilo, porque o clima não favorece, né? O avanço, a proliferação desse vírus. Temos aí 25 casos confirmados, até onde eu vi aqui, de pessoas contaminadas, e também nenhuma morte. Então, por enquanto, ainda tá sob controle, mas todo cuidado é pouco. E passando mais alguns números pra quem vive aqui no norte da Espanha, como é o meu caso, que eu vivo na Galícia, próximo aqui a Santiago de Compostela, próximo a La Corunha, vou passar algumas informações também pra vocês de números aí. Já temos hoje, na Galícia, 18 pessoas contaminadas, sendo que dessas 18, 13 estão em Corunha, em La Corunha. Nenhum caso de óbito ainda, também aqui na Galícia, mas é preocupante. La Corunha fica a uma hora de distância daqui da cidade onde eu moro, de carro, né? Uma hora de distância. É aqui do lado, não é nem um pouco longe. Então, 13 pessoas já contaminadas em La Corunha é algo, sim, preocupante pra gente aqui. Mas, por enquanto, nenhum caso, nenhum relato, a cidade que a gente mora é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo fala com todo mundo e não tem nenhum caso, nem suspeito, pelo menos até então. E saiu uma notícia também agora, já pra gente dar uma descontraída aqui no final do vídeo, de um laboratório em Londres que tá recrutando pessoas que queiram se voluntariar a contraírem o vírus, cara, pra eles fazerem um estudo e tentarem encontrar a cura, uma vacina que vai trazer a cura do coronavírus. E eles estão pagando pra esses candidatos, pra esses pacientes, pra essas pessoas que querem ser voluntárias, a quantia de 3.500 libras, que dá aproximadamente 22 mil reais. E aqui em euros, 4 mil euros. Mas, enfim, galera, espero de coração que esse vírus possa desacelerar, que a gente possa encontrar, a gente que eu falo, a ciência, possa encontrar uma cura pra ele, seja através dessa empresa que tá recrutando as pessoas ou através de outros laboratórios, que a cura seja encontrada, que esse vírus possa ser controlado pra gente voltar à vida normal, tá certo? Muito obrigado aí, galera, pelo prestígio, pelo carinho, pela audiência. Compartilhem esse vídeo também pra que todo mundo possa saber e ter uma notícia sobre um amigo ou um parente que vive aqui pela Europa, fechado? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!